Confira agora a lista de estréias da Netflix Brasil de maio de 2024 Séries que estreiam na plataforma em maio de 2024 Um Homem Por Inteiro, estreia no dia 2 de maio Orange, com tal a venda, terceira temporada, estreia no dia 3 de maio Super Ricos na Coreia, estreia no dia 7 de maio Budikin, estreia no dia 9 de maio Bridgerton, terceira temporada, estreia no dia 16 de maio T8 Show, estreia no dia 17 de maio O Rei dos Pneus, estreia no dia 23 de maio Eric, estreia no dia 30 de maio Geek Girl, estreia no dia 30 de maio Filmes que estreiam na Netflix Brasil em maio de 2024 A Batalha do Biscoito, Poptert, estreia no dia 3 de maio A Mãe da Noiva, estreia no dia 9 de maio Mark Twain, Private Awards 2024, estreia no dia 11 de maio Partiu América, estreia no dia 14 de maio Atlas, estreia no dia 24 de maio Bionicos, estreia no dia 29 de maio Uma Parte de Você, estreia no dia 31 de maio Documentários especiais que chegam a Netflix Brasil em maio de 2024 Afinal, Caos em Embley, estreia no dia 8 de maio O Vendedor de Ilusões, O Caso da Geração Zoe, estreia no dia 9 de maio Ashley Madison, Sexo, Mentiras e Escândalos, estreia no dia 15 de maio Poder Policial, estreia no dia 17 de maio Conteúdos para crianças e família que estreiam na Netflix Brasil em maio de 2024 A série Pokémon Horizontes, segunda parte, estreia no dia 10 de maio Thelma, o Unicórnio, estreia no dia 17 de maio Animes que estreiam na Netflix Brasil em maio de 2024 Minha Querida Oni, estreia no dia 24 de maio E bom meus amigos e minhas amigas, essa é a lista completa de lançamentos da Netflix Brasil em maio de 2024 E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal Para receber muitíssimos vídeos aí de estreia da Netflix de forma geral Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo, tchau tchau pessoal